Ano passado as gravatas começaram a parecer em looks femininos, mas foi nesse ano que elas ganharam mais força e eu fui pro brechó encontrar algumas opções. E eu encontrei várias opções, lindas e diferentonas, qualidade boa, preço bom, olha essa aí, floral pra dar aquele toque romântico no look, e são muitas opções. Eu comecei usando ela da forma mais tradicional, com um nozinho, e peguei algumas que combinassem com esse meu look, então essa é a primeira opção, essa aí é a segunda opção, e eu gosto de deixá-la mais escondidinha só pra dar aquele acabamento no look, sabe? Aí uma outra forma de usar ela abertinha, dá pra fazer essa brincadeira de mix de estampas, e também parece que você tá com uma outra peça por baixo, eu achei que ficou bem legal, olha só esse mix, que interessante. E a outra tendência são os lenços fininhos, então eu aproveitei e fiz esse truque de estilo com uma gravata, então dei uma voltinha ali no pescoço e usei a gravata como se fosse um lenço. Gostou? Até o próximo!